Bom dia, irmãos. Uma alegria estar hoje comemorando mais um Dia das Mães, né? Que todas se sintam abraçadas, que Deus fortaleça cada uma, dê muita saúde, pra que a gente precise. Uma grande alegria poder adorar o Senhor hoje. Uma alegria poder adorar o Senhor hoje. Uma alegria poder adorar o Senhor hoje. Uma alegria poder adorar o Senhor hoje. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida, alguém possa Te enxergar. Faz-me um monte de besos sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero puxar por Ti E vai onde quer que for Nós queres o Teu peito de outra ação Pois eu sei que devem continuar a errar Mas a minha luz só é se extinguir sim Teu Deus me dá força pra não conseguir Vota ou volta, deixe-me expulsar Eu só posso vencer a ser que me ajudar O que acontece é o que o Senhor faz mal Que eu vou fazer é segurar Sua mão Senhor, eu quero virar forte Quando o mundo se apagar Eu quero que através da minha vida Alguém possa te enxergar Faz-me um monte mesmo sem palavras Eu fale do Teu amor Eu quero brilhar forte Brilhar onde quer que for Eu quero brilhar forte Brilhar onde quer que for Eu quero queロ Veneno Por favor Eu ainda vou...